Sabia que a cor da sua pele é muito bonita? Que cor? Que cor é essa aí? Minha cor. Os ozeites. Eles ficaram com a pior terra possível. Mas eles enganaram todo mundo. Na terra tinha petróleo. Ouro preto. O dinheiro agora corre solto aqui. E eu adoro dinheiro, senhor. Essa riqueza virá para nós. O tempo deles acabou. Será apenas mais uma tragédia. Quando esse dinheiro começou a chegar, devíamos saber que nos traria mais coisas. Eles são como urubus rondando o nosso povo. E ainda somos guerreiros. Eu prometo matar esses homens brancos que mataram minha família. Preciso de você comigo. Eu estou aqui com você. Você tem que retomar o controle da sua casa. Eu fui enviado de Washington DC para investigar esses assassinatos. Investigar o quê? Quem está fazendo isso? Você está esperando por um milagre para fazer tudo isso acabar? Você sabe que eles não acontecem mais. Muito bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri